E olha só, Chico Garcia, essa a gente teve que fazer uma matéria especial, né? O site Bleacher Report preparou uma lista das 100 atletas mais belas de todos os tempos. E o Esporte Revista vai apresentar agora as musas do Top 5 feito pelo site. Na primeira convocação, a surfista americana Alana Blanchard. No segundo lugar, a ciclista inglesa Nick Kudex. No terceiro lugar, a surfista americana Malaya Jones. Em quarto lugar, a filipina Chanel Lorraine, que pratica sinuca. Em quinto lugar, a paraguaia Lerim Franco, do arremesso de martelo. Sete brasileiras compõem a lista. As inseparáveis irmãs gêmeas Bia e Branca, do nado sincronizado, aparecem na vigésima segunda posição. E a segunda brasileira melhor colocada é a lutadora de jiu-jitsu Kira Grace, na vigésima terceira colocação. Música 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 Música